A seguir, se liga na educação. A seguir, se liga no Tira Dúvidas. A seguir, se liga no Enem. A seguir, se liga nas Ciências da Natureza. Ensino Médio, primeiro ano. A seguir, se liga na Matemática. Ensino Fundamental, nono ano. A seguir, se liga na Interdisciplinar. A seguir, se liga na Matemática. A seguir, se liga na Matemática.